Salve, salve galera, o Lulu na área para mais um vídeo e vamos aqui de mini guia, né? 50 TP, galerinha, 50 TP, o tanque do evento aí de clãs, como você sabe, já mandei aí tudo que eu tinha que fazer para ajudar vocês, já teve um leve guia, uma maestria comentada do tanque, teve dicas, teve descrição do evento, teve tudo, enfim, vamos lá galera, características do tanque, o tanque tem uma boa blindagem, tem uma boa blindagem aqui, as fraquezas estão no lower plate e esse tumor aqui no meio, mas a torre é bem blindada, tem obviamente a cúpula lá como ponto fraco, e cara, para o nível de blindagem que esse tanque tem, olha, olha, falar um negócio para vocês, complicado hein, complicado, 20% aqui de chance de motor pegar fogo, mas o motor também é só na lateral atrás, então se tu der o lateral, provavelmente tu vai pegar fogo, tá? alcance de visão 282,5, dano por minuto, 2,305, não é muito, mas cara, 440 de alfa, isso aqui é um alfa gigante, gigante, não gigante né, mas para o reload que tem, cara, tá bom, tá bom, ele bate muito firme, especialmente porque é um tanque preciso, cara, 3.9 segundos de tempo de mira, com 0.344 de dispersão, isso aqui é canhão de tier 10, melhor que muito tier 10, isso aqui tá um absurdo, então é um tanque muito preciso para esse nível aqui de dano, tá? Ainda tem uma penetração ok, 246mm aqui na normal, é uma boa penetração, 320, de APCR também é bem interessante, então cara, o canhão é poderosíssimo, a blindagem muito forte, e aí tu pensa que, ah, então o tanque deve ser lerdo né, mas não é cara, não é, 48km por hora de velocidade máxima, 32 de velocidade média, então o tanque cara, tá voando, tá voando, o tanque muito muito forte, grande candidato aí a ser um dos melhores tier 9 pesado deste momento tá, imagino aí que passei pau a pau com esse daí, só um K91 da vida, acho que só isso cara, só isso, honestamente, mas isso é mais a minha opinião do que fato do tanque né, consumíveis, provisão e munição aqui não muda muita coisa, aqui em cima né, equipamento, vamos lá, eu tô usando pilão e os dois de mira, tô utilizando aqui o que diminui a chance da explosão da caixa de munições, mas ainda não tomei a muhack nem nada, tô usando mais blindagem aqui por motivos óbvios, é, porque você quer o teu tanque mais blindado ainda né, aqui eu não quero mais sobrevivência, 123 de vida não muda nada, é, até muda né, mas é muito mais difícil, muito melhor tentar dar um bounce do que tomar um tiro de menos de 123 de dano né, é, aqui ó, só pra lembrar, você pode trocar um pelo outro tá, não faz muita diferença, mas eu tô usando o sistema de defesa, se tu tomar um muhack aí tu troca pra sistema de defesa, caixa de ferramentas óbvio, lente óbvio, não vai usar aqui, é, capa de camuflagem porque porra, pelo amor de Deus, você não vai ficar de camper, acelerador de motor pra tu dar aquele tranco mais rápido né, e aqui sistema de entrega pra poder utilizar a adrenalina mais vezes e os kits também tá, vamos direto pra gameplay pessoal, claramente esse é um tanque aqui móvel, é, e de preferência você ficar de hold down tá, e utilizar a boa depressão que esse tanque tem, que é de 8 graus, então, ai o tanque tem tudo de bom galera, inclusive a maestria hoje, nesse momento que o vídeo é gravado, cara, você pega uma maestria num tier 10, mas não pega nesse 50TP, tá caríssima a maestria de tão bem que as pessoas estão performando nesse tanque, tá, como eu peguei cedinho, é, acabei pegando minhas maestrias aí rapidinho, porque quase ninguém tinha o tanque ainda, mas agora o negócio ficou azedo, tá, ficou azedo pra pegar uma maestria, vamos lá pra gameplay. Nessa primeira partida aqui, vamos conversar sobre as qualidades, né, do 50TP, vamos adiantar aqui um pouquinho, vocês vão ver que eu vou pegar uma posição muito agressiva, por quê? Porque o tanque é rápido e blindado, né, e tem canão muito preciso, como a gente já conversou, né, então, cara, bem quebrado, vou pegar uma posiçãozinha aqui pra eu deixar minha blindagem de forma bem efetiva, e tentar ver se algum trouxa vai passar aí, ó, pra gente tentar pegar um tirinho, tá, eu faço muito essa posição aí, mas isso é disponível pra tanques precisos e tanques que também tem uma boa velocidade pra chegar aí rápido, tá vendo? O IS-8 é um tanque rápido, passou, o E-1000 provavelmente passou com a potência também, então, acabou que não consegui pegar essa galera na passagem, né, mas se tivesse um tanque lerdão, provavelmente a gente ia conseguir. Bom, ainda, sobre a precisão do tanque, como vocês podem ver, ó, aparentemente o IS-8 é capaz de dar um tiro de 510, assim, facilmente, né, enfim, me deu a lateral, atirou em mim, eu atirei nele, a troca não foi legal pra mim, é, e nesse momento é segurar a posição aqui, né, galera, segurar a posição, esperar a rapaziada lá em cima da mole, e aos poucos aí explorando a capacidade do tanque, tá, vocês podem ver aí, ó, mais uma vez o IS-8 vai dar mole, vou tentar fugir dele, só que ele acerta mais um tiro e nessa altura do campeonato eu fico bolado, cara, não é possível, onde é que esse cara tá acertando? e aí eu olho, olha só onde ele tá acertando, velho, então o cara aí provavelmente tem uma mira laser vinculada ao mouse ou celular, seja lá o que ele estiver jogando, é, mais um tirozinho ali no Emil, olha o corredorzinho que eu acertei, né, pessoal, pra retratar bem a precisão do tanque, olha como ele bate firme, então cedinho na batalha aí a gente tá com 1300 de dano, 3 tirinhos, e não pegou nem muita agressividade, né, porque a gente conseguiu chegar atrasado ali na passagem, nessa altura do campeonato o meu time tá morrendo ali em cima, então a gente tem que começar a pensar, né, eu vou lá, é, partir pra cima de dois Emil, não, não é uma boa ideia, porque eu vou acabar morrendo, o M-103 tirou o IS-8 do jogo, o Emil vai tentar punir o M-103, eu dei uma no Emil, o outro Emil tá rushando ali por cima, eles tão se separando, então isso é um bom sinal, é, nossos leves estão correndo lá pra tirar lá o pessoal que tá no spawn, eu penso, cara, pra onde que eu vou, pra onde que eu vou, aí eu pensei, bom, vou fazer o meu papel de toque pesado, vou fazer a primeira linha aqui e ajudar os TDs aí a sobreviverem, o T-28 e o W-103 não, e o outro T-28 também, é, nessa altura aqui, ó, o Emil não forçou esse corredor, então eu vou fazer o que, eu vou pegar uma posição hold down contra ele, ó, então nessa posição aqui eu sou um, meio que um pesadelo, parecia o Emil, ele começa a perceber, recua, acho que ele tá recarregando também, então, ó, perceba como eu dou o tiro muito rápido, né, essa daí foi uma proeza fantástica, né, eu mirei no outro, o outro conseguiu pegar meu tiro com o canhão, né, ok, ok, dinâmica do jogo, né, eu acho, enfim, agora tirar esse Emil do jogo, né, esse tiro aí eu errei, e por enquanto tá fazendo falta, né, são 3 contra 4, a gente precisa agir de forma mais rápida, o T-28 tá indo lá pra punir o Emil, e tem o Tiger 2 chegando aqui, né, só que presta atenção no Tiger 2, o Tiger 2, ó, camuflagem da tua mãe, pra quem conhece o meme, e torre estoque, né, e também não tá mostrando ser um cara lá muito inteligente, ele conseguiu botar um tiro em mim ainda, só que eu percebi, cara, essa partida tá quase perdida, 2 contra 4, se eu vou focar em alguém, não vai ser esse Tiger, porque claramente ele não é um gênio do jogo, né, então vamos focar no resto, deixar esse Tiger aí por último, por enquanto eu tô vendo se eu pego ele de passagem e alguém de novo, WT passou, então eu penso, cara, a gente precisa pensar mais rápido aqui, é, perceba que eu tô girando o mapa praticamente o tempo inteiro, né, o tanque tem mobilidade pra isso, e aí eu faço o que, eu faço a volta longa ali pra não tomar tiro do Tiger, ou pelo menos deixar só a blindagem pra ele e tentar tirar o WT do jogo, a gente precisa eliminar os tanques mais rápido possível, ó, aí eu exportamos o Indien, Indien que tá ali no meio do mapa, sem clã também, então, na fila aí de prioridades ele não vai ficar no topo, então o negócio é tirar logo o WT do jogo, né, o mais rápido possível aqui pra gente conseguir jogar. O Emil aparece, e aí eu sou obrigado a tirar nele, tirei o Emil do jogo, o Tiger 2 tá ruxando nas minhas costas, e aí eu sou obrigado a me mover pra frente, né, eu dou aquela angulada na hora H pro WT me dar um bounce, eu consigo tirar o WT do jogo e agora fugir do Tiger pra reposicionar e pegar uma posição mais interessante contra o Tiger, e ali eu tô no fogo cruzado, tenho que evitar o Indien, e aí o Tiger tá ruxando, ó, igual louco, coloca um tirinho nele, o Indien não ruxou, nessa altura do campeonato, como vocês tão vendo, o Tiger não é nenhum gênio do jogo, tentei não tomar esse tiro, infelizmente não consegui, mas ele tá pelo menos penetrando os tiros dele, né, e agora o Tiger fora do jogo, o negócio é tirar o Indien agora e tentar pegar a quarta kill, né, o T-28 tá fazendo um belo papel e ficando vivo, que também tá com a camuflagem da tua mãe, e agora, ó, focar aqui no Indien, tentei pegar o tiro pela janelinha, mas ele andou pra frente, agora um tirozinho na lower plate, 485, essa altura do campeonato, o IS-5 já até falou ali, ó, nossa, esse tanque é bom, né, e eu falei, sim, ele é, até porque nessa partida aí foi muito cedo no evento, né, foi muito cedo, pouca gente tinha o tanque, inclusive essa XP aí, galera, hoje você não consegue pegar uma maestria, eu já não peguei essa altura aqui, hoje isso aqui deve valer uma segunda classe, tá, vamos pra próxima partida, nessa partida aqui com o meu grande amigo Vitão, como vocês já sabem, tanque móvel, ó, tanque móvel, já olhei o time inimigo, não é nenhuma proeza de velocidade, então, ó, vou pegar uma posição ultra agressiva, torcendo pro meu time não fazer o mesmo, e os retardados fazem o que? Vem junto, né, essa altura era pra eles esperarem eu explotar e atirar em quem eu estiver explotando, né, só que eles começaram a ruxar junto, não faz muito sentido, e olha a posição que eu já peguei no início da partida, 30 segundos de partida, já tô numa posição mega agressiva, praticamente quase não spawn o inimigo, e aqui, ó, os caras vão fazer o que comigo? Estão completamente no aberto, já puxa a adrenalina e faz o quanto de dano tu conseguir, velho, 517 no primeiro tiro, coisa linda, o K91 já fugiu, agora a questão é pegar esse Foch aqui, ó, que me dá a lateral, só que o RNG diz não, não sei se ele desangulou ali na hora, enfim, acabou que eu tentei fazer o maior dano que eu conseguiria, foi só 517, né, o K91 deu mole de novo, mais um tirinho nele, eu percebo que tem gente chegando nas minhas costas, né, o próprio Foch, bom, e eu não sou atriz pornô pra querer alguém nas minhas costas, né, enfim, agora é hora de tirar esse Foch que tá desligado, meus amigos, o Foch não veio pra mim, ele foi pro meu time, e aí a gente pune, né, a gaezinha que rodou baixo, 519, podia ter rodado nos 600 pra tirar ele logo do jogo, acabou que não rodou o suficiente, né, e aí eu vou voltar pra minha posição, já fiz meu papel ali de baixar a vida do Foch, agora o Foch tá fora da partida, como vocês podem ver, e agora tentar fazer o dano de novo, que eu tenho um alfa bom pra isso, né, pegar a posição boa, e eu tomou ali um tapa bonito, agora minha vez de dar um tapa nele, 433, e eu praticamente fora da partida, e a gente toma um tirinho de 270, né, isso aí foi quem? provavelmente foi o AMX, foi o AMX, não, foi não, tem alguém de camper lá atrás que não sei quem é, E-75 TS, foi o E-75 TS, só foi ele que sobrou, enfim, o E-75 grandão aí tá fugindo, tô esperando o projeto sair da frente, saiu da frente, dei mais um tapinha nele, essa altura já temos 2.340 de dano, olha como eu já tô aqui, cara, enfiado no time inimigo, olha, ai velho, cara, se você faz isso com um tanque pesado, meus amigos, pô, serinho, desinstala o jogo, baixa um Candy Crush, é, sei lá, pô, vai jogar pinball, joga, vai jogar carta, velho, vai jogar carta, pra fazer isso aí, eu não sei nem como é que ele subiu ali com o E-75, mas, desde que ele subiu ali, a partida já virou uma derrota pra ele, enfim, pra surpresa de 0 pessoas, ele tá morto, e ele ainda manda um GG, né, ok, enfim, agora a gente parte pra cima dos outros 3 que sobraram, né, já peguei a base B, já fiz spot, já tô com 3K de dano, ó, K91 dá um tirinho em mim, chega pra frente, dá um tirinho nele, troca não foi boa não, né, K91, é, agora foi boa, né, agora foi boa, aí agora eu dou uma rézinha, fugir, hora de pensar, né, hora de pensar, como é que eu posso fazer o mais dano possível aí nessa galera, né, o MX tá passando por trás do prédio, não tem como eu pegar um tiro nele, cada OVT1 tá ali, o Pershing tá na minha lateral esquerda aqui, e o Vitão tá ali com ele, né, então, eu paro pra pensar, ó, o MX fez besteira, ó, MX fez besteira, toma ele uma HE, essa sim, né, essa sim, 651 pra ficar esperto, agora eu dou um bouncezinho, ligo a adrenalina pra ver se eu consigo ainda pegar ele na, na, andando, né, só que aí o K91 me dá a chance de ruxar nele, porque o Vitão chamou a atenção dele, e aí eu começo a ruxar aqui de forma mais agressiva pra tentar pegar um danozinho aqui no K91, né, tomo do MX, mas o MX tem canhão de semente, tampouco me importa, aí, enfim, armadura soviética, né, é, o Vitão tá segurando o tiro dele, ele tá tentando me deixar o dano, tá tentando me deixar o dano, porque eu já avisei que tava com dano bom e a gente tava tentando pegar maestria, 510 de dano no K91, eu falo que ele pode pegar aqui pra ele não morrer, é, só que aí nesse, na verdade ele pegou depois que tomou o tiro, né, 4770 de dano, sobrou só o MX, ele tá capturando a base A e agora correr o rápido, o mais rápido possível atrás dele, né, percebam, galera, o quanto eu andei com o tanque, cara, por muito pouco, esse tanque não seria um tanque médio, e é um tanque blindadão, com alfa bom, com precisão boa, cara, é um tanque quebrado, é um tanque quebrado, então, cara, na minha opinião, é, você tinha que ter feito tudo pra conseguir esse tanque, eu fiz de tudo pra ajudar vocês, se você não conseguiu, paciência, descubra por que não conseguiu, e no próximo evento aí, cara, você tem que conseguir o tanque premium, espero que seja tão bom quanto isso, tá, na minha opinião, esse tanque deve tomar um nerf em algum momento, ó, tá vendo, essa partida foi maestria, 1.389 de XP, hoje em dia você não pega, tá, com 1.389 você não pega maestria, você vai precisar, acho que, de 1.500 no mínimo de XP pra conseguir a maestria desse tanque, beleza? Bom, acho que esses vídeos vão ajudar vocês a jogar com 50 TP, um grande abraço e até o próximo, fui!